Olá, eu sou Carol Meyer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este vídeo será sobre o resumo de um livro que eu não dava muita expectativa para este livro, mas me surpreendeu. Livro Escolhas Inteligentes. Se você já me acompanha aqui no meu canal, sabe que eu já fiz dois vídeos relacionados aos primeiros capítulos do livro. Tem vídeo sobre o capítulo Escolha Perdoar, que eu fiz um vídeo específico sobre este tema para falar mais profundamente. E o outro capítulo Escolha Se Amar. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui na descrição os links para você pegar e assistir. Ou você pode entrar no meu canal, se inscrever, ativar a notificação para sempre receber os vídeos e assistir os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Neste vídeo, eu vou trazer um pouco dos meus insights e o resumo. Só que eu não vou passar por cima destes dois capítulos que eu já fiz um vídeo profundo sobre cada um destes capítulos, tá? Então, nós vamos já entrar direto para o quarto capítulo, que é Escolha Abraçar a Mudança. Lembrando que o livro se trata sobre escolhas inteligentes para melhorar a sua vida. E são nove escolhas que você precisa tomar uma decisão para mudar a sua vida. Dessas nove escolhas, escolha perdoar, baixar a guarda, se amar, abraçar a mudança, transformar o negativo em positivo, fazer a diferença, enfrentar seus medos, viver de maneira criativa e desenvolver a sua fé. Então, vamos lá. Deus sempre nos conduzirá a tomar as melhores decisões. O que ela fala muito aqui é que você precisa tomar a decisão de fazer as escolhas inteligentes. Mas você não vai fazer isso sozinha. Você tem Deus com você nessa jornada de crescimento espiritual, nessa maturidade espiritual. Deus põe no nosso caminho pessoas que nos ajudam a estar cientes do que precisa mudar em nós. Se desejo transformar algo em minha vida, tenho de abraçar o que for preciso, inclusive a dor do processo. Nós precisamos estar dispostos à mudança. Muitas vezes, nós precisamos até buscar conhecimento sobre aquilo que nós precisamos mudar. Você toma consciência do que precisa mudar e busca conhecimento de como que você pode fazer isso. Mas você só muda quando você toma a decisão de mudar. A preparação a conduz ao comprometimento e o comprometimento requer força de vontade. Para estar apto a mudar, o indivíduo precisa que a transformação se dê mediante a união da razão, da consciência e da vontade. Você deve começar na preparação e então estabelecer um prazo. Aqui ele traz um exemplo bem bacana. Se você quer mudar, não siga a mesma rota a que já está acostumado. Por exemplo, se você está começando uma dieta restrita e uma das suas vulnerabilidades é comer salgadinhos enquanto assiste à TV, é preciso não assistir à TV ou não comprar os salgadinhos. Não caminhe pela rota por onde também trafegam a tentação, a vulnerabilidade e fraqueza. Se você for sentar no mesmo sofá à mesma hora para assistir ao mesmo programa de sempre, é quase certo que se levantará a fim de pegar um salgadinho para comer, pois está condicionada a isto. Então, durante o processo de mudança, devemos buscar forças nas Escrituras, na Palavra de Deus. E diariamente, você precisa tirar um tempo para ler um versículo, uma palavra na Bíblia. Você precisa deste momento sozinha, sozinho com Deus. Você vai passar por dificuldades, sim, mas você ganhará força de Deus quando você está neste relacionamento com Deus. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Não importa qual seja a situação que você está agora, se você decidiu abraçar os valores corretos e os coloca em primeiro lugar, Deus lhe dará a provisão. Deus te dá a capacidade para viver em qualquer nível que escolha, desde que você esteja agindo dentro da vontade dEle. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Mateus 6, 33 De você fazer a diferença onde você está, da forma que você está. Não espere por oportunidades, por situações melhores para você ajudar outra pessoa, para você falar palavras para edificar outra pessoa. Normalmente nós temos esta tendência de querer ter mais conhecimento, de esperar o melhor momento, de ter alguma coisa para começar a fazer algo. E, às vezes, este é o momento para você começar. Este é o momento para você ir lá falar algo agradecendo, elogiando alguém. Edificando a vida daquela pessoa. Isso aconteceu comigo. Deus, em vários momentos, tem falado comigo através do Espírito Santo para eu compartilhar mais da palavra de Deus. Para eu falar mais dos medos, das dificuldades que eu estive enfrentando e estou enfrentando, mas que nós podemos passar por isso. Firmes, fortes, com coragem e força. Então, ele, o tempo todo, me falava para eu compartilhar e eu não compartilhava. Por um medo do que vão pensar. Mas, eu tomei uma decisão, uma escolha inteligente, de me comprometer com você. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, domingo às oito horas da manhã, eu vou fazer um devocional. Vou pegar um versículo e nós vamos estudar mais profundamente sobre este versículo. Para aprender mais sobre a palavra de Deus. Tudo o que você precisa fazer é começar do jeito que der, no ponto em que estiver. Você não pode fazer a diferença na vida de alguém enquanto não tomar a decisão de fazer o mesmo na sua vida. Desordem na rotina nos faz ficar ansiosas e a ansiedade faz com que experimentamos emoções negativas. Um ambiente de desordem tira a nossa paz. Você pode culpar alguém por estar onde se encontra neste momento da vida. Mas a realidade é que, abaixo de Deus, você é a única que influencia de forma consistente os rumos da sua jornada. Não deixe que os outros façam você se tornar aquilo que não é. Não importam as situações adversas. Você pode fazer a diferença nos seus dias. Então, não deixe que os outros a puxem para um lugar no qual perderá a paz e o equilíbrio. Quando você escolhe fazer a diferença na sua vida, consegue parar de somente reagir e começa a agir adequadamente em cada situação. Às vezes, você não precisa querer mudar milhões de pessoas. Talvez você não consiga neste momento mudar a vida de milhões de pessoas. Mas você pode mudar a vida de uma pessoa, essa pessoa que está ao seu lado. Que está precisando de você. Você pode mudar a vida desta pessoa. E com certeza vai fazer a diferença para ela. Precisamos escolher o que desejamos que cresça na vida das pessoas ao redor. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção. Se semearmos para os próprios desejos, colheremos corrupção. Mas se semearmos para o Espírito, colheremos vida eterna. Mas a vida eterna começa no momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já vive a vida eterna agora. É o agora que faz a diferença na sua vida. É a sua escolha. É a sua decisão de fazer a diferença. Agora. Você escolhe fazer a diferença e se tornar uma promotora da paz. Pode semear sementes da paz. É você ser generosa com as pessoas. É você elogiar quando fazem um bom trabalho. É você saber agradecer por tudo que o universo te dá. Mesmo em situações difíceis. Nas dificuldades, sempre vai ter o lado positivo. Comece a olhar este lado. Agradeço o que você já tem. O que eu gosto muito quando... Na Bíblia também fala. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Mas preocupem-se também com os interesses alheios. Capítulo Escolha enfrentar seus medos. O medo faz com que recuemos. Minando nosso potencial de viver em plenitude. Escolher enfrentar os nossos medos é a atitude mais libertadora que você pode tomar. O medo normalmente não serve para nada. Ele só vai te bloquear de conquistar o que você deseja. É claro que ele vai te trazer aquele empecilho para você não fazer coisas que não devem. Por exemplo, você vê um leão, você não vai perto do leão porque você sabe que vai gerar o medo. E você e aquilo faz com que você não chegue perto. Isso é uma proteção. Mas o medo, ele também te bloqueia de conquistar as coisas que você quer. Nós precisamos enfrentar e vencer o medo. E para conseguirmos enfrentar o medo, nós precisamos ler a palavra de Deus. Que nos dá força e coragem. A maior arma contra os medos que a paralisam é a palavra de Deus. Quanto mais você ter esse relacionamento com Deus, buscar Jesus no centro da sua vida, menos medo você vai ter. Você vai sentir coragem dentro de você. Você vai ter entusiasmo, força, ousadia de ir atrás dos seus objetivos. De conquistar, de estar em movimento. Não importa o seu passado nem o seu presente. Na cruz foram feitas novas todas as coisas. Deus está com você. Devemos fazer as coisas, tomar decisões, não pensando em impressionar alguém. Ou querendo se vingar de alguém. Mas sim com o foco em impressionar Deus. As suas atitudes impressionam a Deus? Ou você está querendo impressionar alguém, alguma pessoa? É por causa da graça somente que somos fortalecidas e amparadas para seguir pelo caminho correto. Nossas vitórias não são mérito nosso, mas de Cristo, por meio do seu sangue derramado na cruz. Pela graça de Deus somos o que somos e conseguimos avançar e superar nossas dificuldades. Não importa o que você viveu no passado. Hoje você pode derrotar os traumas que a paralisaram, por mérito exclusivo do Cristo que nos estende sua graça. Não há do que ter medo. Ore a Deus pedindo aquilo de que precisa. E agradeça-lhe por tudo o que Ele já fez para você. E vou deixar o link do livro para você adquirir ele e comprar para receber na sua casa, tá? O link é o da Amazon. Você pode comprar o livro físico. Este vídeo tem os meus insights e um pouco do resumo do livro. Escolhas inteligentes para melhorar a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu faço semanalmente. E me acompanha também no Instagram, arroba carolmeyer.oficial. Aqui na descrição tem o arroba certinho para você me seguir lá e acompanhar todo o conteúdo que nós estamos compartilhando todos os dias e todas as semanas. Um beijo da Carol Meyer e até o próximo vídeo.